O que é que ele tem aqui? O rapaz do câmera aqui? O rapaz do câmera aqui? O rapaz do câmera aqui? Esqueça, vai acabar mesmo? O Robinson Joga aí cima da BGT e ele é um lado Pessoal, é sim Vai sair o sorteio do Taco da Bahia aqui, pessoal Joga em cima da BGT Quem pode? Vai lá na BGT E o que ele vai no botão? Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu ganhar eu vou dar de volta Se eu ganhar eu vou dar de volta Eu acho que é do 16 aí É do 16 eu vou dar os 3c na mão dele Tira o número aí pra nós, amigo Aí É o 7 Atenção, rapaz ele tirou aqui É o 7 Precisa pra vocês, tem que anotar O seu ganhador foi É o 16 Fala 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 galera É o 24 Aqui continuam os jogos, beleza? Beto vai o recado aqui viu O Aqui o chinês falou que você leva 250 Tá bom? Fala 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 Gleisonir, meu amigo Gleison Boa noite aí, tamo junto Que voltou os jogos, beleza? Vamos zerar aqui tudo, tá? Vamos zerar os placar E vamos zerar E vamos zerar esse R também, beleza? Ok, beleza galera Tudo zerado aí O jogo voltou Já deixa o like aí galera, se inscreve no canal Eu não sei se alguém Não vai zerar aí Eu falei que ia contar com o seu vídeo Boa 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 Ainda falaram que ali o melhor 24 ia ganhar, irmão. O homem nasceu com o Jouto. O homem só tomou, não querem o presente, né? Querem? Tá aqui. Se fez pra comprar uma fichinha da gente, viu? Tá feito com o tempo, tá fazendo. Aí vai perder. Será? Vamos lá, vamos lá. Ah, a gente tem essa. Ele falou pra dar o dinheiro depois, tá? Pra mim. Falou pra dar o dinheiro. Tá, beleza. Tchau. 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 Aqui quem faz 10 primeiro leva 4 mil, beleza, pessoal? Não tem mais vantagem nenhuma, nem de dinheiro e nem partido no jogo, tá bom? Fala galera, tamo de volta. Fala Adelielson Fala Leandro, jogaram sim Fala Damião Machado Alô Natal, capital Jogaram aqui a série Quem ganhou foi o chinês Essa é a segunda série Segundo desafio 2x0 chinês, beleza? Fala Betinho, sem vantagem O jogo está dinheiro por dinheiro 2.000 de cada Parcelona já não encontrou A gente foi apostada A gente foi apostada A gente foi apostada A gente foi apostada O que ganha? A gente é assim A gente foi apostada Não tem bate? Não tem vantagem nenhuma Betinho Nem no jogo E nem no dinheiro Aqui é nos pau Tanto no jogo Como no dinheiro Beleza? Quem faz 10 primeiros Leva 4.000 Na negra, beleza? Fala João Magalhães Outro jogo A gente foi apostada Não tem vantagem Uma melhor de três, beleza? Duas séries a zero, leva o dinheiro. Se empatar, tudo na terceira série. Opa, fala, amigo vermelho. Salve aí pra você, tamo junto. Vermelho de Paranaguá. Fala, JG, né? Cazu de Junqueirópolis. Valeu. Miguel Luiz, boa noite. Boa bola do irmãozinho aí, dois a um. 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 Obrigado. 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 Salve aí para o Juca, Juliana e Carlos Henrique. Somos de Alagoas. Valeu, seu Juca. Tamo junto. Fala Lolito. Ramon Lolito. Mandando uma boa sorte aí para o chinês. Valeu, Ramon. Tamo junto aí. Aviso ele sim, tá? Fala, Ricardo Santos. Como ficou o torneio. Fala, meu amigo. Rondônia. Opa, na área aí. Quando vamos jogar de novo? Pois é, Rondônia. Você é muito forte. Eu escapei arranhado de você. Joga demais. Um abraço aí para o meu amigo Rondônia. Tamo junto, Rondônia. Opa. Aqui está 3 a 2. Vamos atualizar o placar aqui. Esse jogo é aqui em Ilhota, Santa Catarina, no bar do Ceará. Beleza? Olha lá. Alice Alves. Boa noite. Galera, já deixa o like aí, beleza? Deixa o like, se inscreva lá, tá bom? Olha lá, tem jogada de chinês aí. 4x2. 4x2. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto